Não está fácil morar no Jardim Palestina, em Franca. Moradores reclamam da terra e da poeira vindas de uma obra que está sendo feita ali no bairro. Essa poeira invade as casas e atrapalha a vida de quem mora e trabalha na região. Dona Rosinei não aguenta mais a poeira dessa obra que invade a mercearia dela. Para amenizar um pouco o desconforto, ela limpa o estabelecimento várias vezes por dia. Já está difícil as vendas e tudo sujo aqui, o povo vai achar que eu sou uma porca de mão cheia. Mas não tem como, eu não tenho condições de ficar, vou jogar água em tudo aqui, que jeito? Não tem jeito, tem coisas perecíveis aqui. Então eu peço carecidamente uma solução, pelo amor de Deus, porque tem muita criança aqui que está doente, principalmente o meu neto, que eu não sei mais o que faz. A gente já cansou de gastar com remédio por causa da poeira. Ele tem broquite. Sinceramente, eu estou revoltada. Há duas semanas, moradores e comerciantes do bairro Jardim Palestina convivem com essa obra, que vai ampliar o sistema de coleta de água da chuva. A terra e a poeira tomam conta de ruas e avenidas e invadem residências e boa parte do comércio. Com o tempo seco e sem previsão de chuva, muitos moradores que sofrem com problemas respiratórios pedem um caminhão-pipa. A gente está exigindo um caminhão-pipa aqui direto, para poder estar jogando água aqui, que está complicado, muito difícil aqui para nós. Nossa, está uma imundície lá dentro, porque a minha casa já está inacabada ainda. Agora ainda junta esse pó. Então eu tenho a minha vizinha, que tem a mercearia aqui. Então fica assim, totalmente, a gente fica a Deus da orar. Funcionários disseram que a obra vai por fim aos constantes alagamentos no bairro. Os trabalhos vão continuar por mais 15 dias, período que vai exigir um pouco mais de paciência de quem mora nas proximidades. Aqui tem vizinhos que estão doentes, tem senhor de idade que está no oxigênio. Já ligou na Sabesp, em todo lugar. Eles não dão solução para nada. Eu tenho ligado na prefeitura, no Ministério Público também. Então eles ficaram de dar uma solução hoje para molhar aqui. E até agora nada. Eles não dão a solução, só fica empurrando com a barriga. A Secretaria de Infraestrutura de Franca informou que já foi feita a raspagem da terra nesse local. No final da tarde, foi feita então a limpeza com o apoio de o Caminhão Pipa.